Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Mantendo aí a política da Xiaomi de lançar um smartphone por semana, essa semana vão ser três aqui no canal, três lançamentos. Essa semana eu já trouxe para vocês ontem o Xiaomi Mi Note 10 Lite e hoje eu trago aqui o Redmi Note 9, galera. Esse smartphone está aqui na minha mão e amanhã o Redmi Note 9 Pro. Então é lançamento que não para, como eu disse aqui. A gente não fica sem conteúdo aqui no canal graças à Xiaomi. Esse smartphone aqui já traz um novo processador da MediaTek, o Helio G85. É um processador novo, diferente. Primeira vez que eu trago aqui no canal, a gente vai testar aqui nesse vídeo a performance dele, ver se ele está bom, se ele está rodando legal. Ele tem uma tela LCD IPS com resolução Full HD Plus de 6.53 polegadas, uma bateria de 5.020 mAh com carregamento turbo de 18 watts. 4 GB de memória RAM com 128 de armazenamento. Ele tem a função NFC para você cadastrar os seus cartões diretamente no seu smartphone. 4 câmeras traseiras com sensor principal de 48 megapixels e uma câmera selfie frontal de 13 megapixels. Mas antes de eu começar a abrir a caixa e apresentar ele para vocês, só lembrando aqui que eu sou novamente o primeiro brasileiro a apresentar esse smartphone aqui no YouTube. Então vamos fazer um trato nós dois aqui. Deixe aquele like agora no vídeo, não deixe para depois. Deixe aquele like agora, se inscreve no canal se você não for inscrito e marque aí o sininho de notificações. Se no final do vídeo você não gostou, o Rodrigo não apresentou o que você queria, ficou faltando informação, não curtiu, você volta aqui e dá o dislike ou desinscreve do canal, não tem problema. Mas deixe aquele like agora e se inscreve agora para você não se esquecer depois, combinado? Por enquanto a gente só vai ter link desse smartphone para você comprar, importar ele diretamente da China, os links vão estar aqui na descrição. Comprando através desses links vocês vão estar me ajudando muito. Participem também dos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram, vai estar tudo aqui na descrição. Assim como também a rifa para você participar do sorteio desse smartphone aqui, beleza? Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, vai estar tudo aqui embaixo também na descrição. E vambora lá para esse unboxing com primeiras impressões e um review bem inicial do Xiaomi Redmi Note 9. Partiu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Está aqui na mão, galera, Xiaomi Redmi Note 9. Aqui a gente já consegue ver a menção, as quatro câmeras traseiras, sensor principal de 48 megapixels, uma câmera frontal de 13 megapixels, bateria gigantesca de 5.020 mAh, com carregamento de 18 watts, uma tela de 6.53 polegadas com resolução Full HD Plus e proteção Gorilla Glass 5. Processador da MediaTek Helio G85, conciliado com uma GPU da Mali G52. E agora vamos tentar remover aqui essa proteção, vamos lá. Eu acho que eu estou rasgando ela. Vamos ver aqui atrás, sim, lógico, o ogro tem que rasgar, né? Se não rasgar, não tem graça. Vamos remover aqui, eu queria fazer a surpresa, né? Para a gente poder ver junto, mas já dá para ver que está bem bonito. Vamos retirar aqui agora. Olha aí, galera, mais um smartphone para vocês. Lindo, hein, cara? Olha que cor bonita. Deixa eu tirar essa etiqueta aqui. Agora sim, galera, tirei a etiquetinha, vocês já podem ver com mais detalhes o smartphone. Olha que cor bonitona essa. Aqui embaixo ele começa num lilás, já vai subindo e termina no branco. Essa cor aqui, o nome dela é Polar White. Aqui a gente consegue ver a logo da Redmi. Aqui as certificações do aparelho também. Aqui a gente tem o leitor de impressões digitais, que é aqui na traseira do smartphone. E as quatro câmeras. Sensor principal, 48 megapixels, abertura f1.8. Segunda câmera ultrawide de 8 megapixels. Terceira câmera de 2 megapixels para fotos macro. E a quarta câmera de 2 megapixels também para fotos com fundo desfocado, tá certo? Aqui a gente tem o flash. A menção, a câmera de 48 megapixels com inteligência artificial. Essa traseira aqui, ela é toda em plástico, tá? A lateral do smartphone também é uma lateral azul que acompanha a cor do aparelho, todo em plástico também. É um acabamento bonito, tá? Por mais que seja em plástico, mas é muito bem construído, muito bem acabado. E tem uma pegada boa também o aparelho. Aqui a gente tem o botão Power, volume mais e menos nessa lateral. Aqui em cima, sensor infravermelho e microfone redutor de ruídos. Aqui desse lado a gente tem só a gavetinha. Lembrando que nessa gavetinha a gente consegue colocar dois nano SIM cards e mais um cartão de memória micro SD para você expandir a memória também, tá? E aqui embaixo a gente tem a entrada P2, 3mm para fone de ouvido, microfone USB tipo C, carregamento e transferência de dados e a saída de som aqui, o speaker. Vamos botar aqui de frente o aparelho. Aqui a gente consegue ver já que ele tem uma película aplicada aqui na frontal. A câmera frontal dele aqui também de 13 megapixels. É um smartphone com uma pegada boa, um smartphone leve, apesar de ter uma bateria de 5.020 mAh. Ele não é grosso e não é pesado, tá? As câmeras aqui também sobressaltam bem pouco. Vou colocar aqui a case para a gente poder ver na prática aqui. É uma case de silicone comum também, normal, tá? Ela tem essa linguetinha aqui para você proteger a entrada do carregador. A case ela fica mais alta do que a tela. Aqui embaixo, aqui atrás, também ela vai proteger. Vamos colocar aqui, tá vendo? Pelo barulho a gente vê que a lente não está pegando diretamente na mesa, tá? E aqui com a frontal é a mesma coisa. Essa tela ela tem uma proteção Gorilla Glass 5, tá? A gente vai ligar aqui. É uma tela de 6.53 polegadas com resolução Full HD Plus. Uma tela LCD IPS com aquele padrão de bordas arredondadas 2.5D, né? Que dá um design, dá um acabamento muito bonito para o aparelho. Tá aí, galera. 1000 Y11 já no smartphone. Vamos avançar. Em breve ele vai receber 1000 Y12, tá? Ele está no calendário aqui para receber também. E versão global, esse smartphone. Tá aí. Português Brasil, ok? Vamos avançar aqui. Eu vou configurar o aparelho todo e já volto em seguida, beleza? Bom, galera. Deixei aqui já soltar a gavetinha para mostrar para vocês. Ele é Dual Nano SIM Card com mais um cartão de memória micro SD, tá? O aparelho já está todo configurado aqui. Vamos iniciar ele com o desbloqueio de digital. Aqui, ó. Bem rápido, tá, gente? Esse processador MediaTek Helio G85 é a primeira vez que eu apresento aqui no canal. Ele é um processador novo. Mas eu gostei do desempenho dele, tá? Vou mostrar para vocês já o teste de Antutu que eu realizei aqui. Agora aqui o desbloqueio facial, tá vendo? É rápido também. Bem preciso, tá? Eu gostei desse processador. Eu não senti nenhum tipo de... Não percebi nenhum tipo de aquecimento nele, tá? Rodei já o Antutu e o PUBG já fiz testes aqui também. Eu achei legal esse processador. E falando em Antutu, eu já vou mostrar para vocês já. 206 mil pontos. É uma pontuação boa, ok? Não é um top de linha. É um aparelho... A gente pode colocar ele como linha de entrada, tá? Mas ele tem 4GB RAM com 128GB de armazenamento. E com a bateria dessa de 5020, a gente pode colocar que é aquele intermediário basicão. Digamos assim, né? Aqui nas ferramentas a gente tem acesso ao gravador de tela, gravador de voz. Aqui a bússola. O Mi Remote, que é para o infravermelho. Rádio FM, que é bem legal também. Aqui depois que eu fiz a instalação do PUBG, ele já criou essa área aqui do Game Turbo, né? Isso aqui na verdade é para ele otimizar os jogos que você adicionar aqui, tá vendo? A velocidade dos jogos é a melhor disponível no momento. Então, você vai otimizar todos os games que estiverem colocados aqui dentro do Game Turbo, tá? Aqui ele já traz alguns jogos também pré-instalados, também tradicionais aí da MIUI. E aqui a gente tem os aplicativos Google, né? Os Google Apps, Play Store, a Galeria. Aqui a gente tem o Gmail, o Google Maps, o YouTube, o Google Drive. Aqueles aplicativos todos também padrão. Interessante também, galera, ele tem aqui o Google Pay, tá? Esse smartphone aqui, ele vem com a função NFC. Porque isso para um smartphone de entrada não é uma coisa comum também, muito top. Aqui acessando as configurações, a MIUI também todo mundo já conhece aí, né? Já está careca, cansado de conhecer. Bem tranquilo de você utilizar. Já coloquei aqui o modo escuro, né? Que é bem mais estiloso. Já fiz uma verificação também aqui, ele já está rodando com a última MIUI. Não tem nenhuma atualização para receber, pelo menos agora. MIUI 11.0.3.0. Estável Android 10. Em total aqui, 128 GB de armazenamento. A gente tem disponível 105 GB. Lembrando que eu já instalei o PUBG e o AnTuTu também, que consome uma memória grande aí, tá? Ele tem uma pegada boa. Ele não é pesado, como eu já tinha dito para vocês. As bordas dele são bem fininhas. As bordas pretas aqui de baixo, que é um pouquinho maior. Mas nada que vá incomodar também não, tá? Aqui em cima é fininho. A gente tem somente o speaker ali para chamadas. E as laterais também. Fica bem bonito o smartphone, tá? Eu vou colocar agora para a gente poder fazer o teste de áudio dele. Agora sim, vamos lá. Som no volume máximo. O som só sai aqui embaixo. É um som alto. É um som um pouco até estridente, tá? Já vamos ver aqui na qualidade, na resolução. Já está aqui em 1080. Tela cheia. Apesar de ser uma tela LCD IPS, ela tem uma resolução muito boa. Cores bem vivas, bem vibrantes, né? A gente consegue ver com muita tranquilidade aqui. Sem problema algum. O som é um som alto. Um pouco estridente, tá? É um pouco forçado no agudo. Mas é um som de qualidade. E está aí para vocês. Vamos ver aqui, galera, no PUBG. Vamos ver o gráfico que ele vai aceitar. O gráfico máximo dele aqui, tá? HDR ele já não aceita, ok? Então, HD, resolução, taxa de molduras alta. E aqui, estilo cinema. Vamos ativar isso aqui. E dar o OK. Novas configurações aplicadas. Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai rodar aqui. A gente já percebeu aqui um pequeno lagzinho. Bem sutil, mas já pudemos ver. Eu vou jogar essa primeira parte do PUBG. Depois eu vou fazer um teste aqui. Vou aferir a temperatura dele para ver se ele vai... Se ele vai estar aquecendo muito com esse MediaTek G85. Vamos lá. Bom, aqui, como eu sempre faço. Realmente não está tendo nenhum tipo de engasgo, tá, gente? Nenhum lag, nem nada, tá? Aí, tudo show, ó. Perfeito, tá? Não está engasgando. Achei muito bom. Show de bola. Ali, ó. Roda, belezinha. Tá vendo? Sem dificuldades, tá? E aqui agora, deixa eu fazer aqui o teste de temperatura. E vamos aferir aqui 34.3, 37.9, 35, ó, 38. É uma temperatura até razoável. É o normal que o smartphone chegue aqui em cima que está mais quente, ó. 38. 38, com o jogo rolando aqui. Nada que esteja incomodando a minha mão aqui, tá? Bem, bem tranquilo. E aqui, em questão de taxa de frames também, de quadros, rodando, beleza. Sem nenhum tipo de travamento, ok? Bom, galera, vamos abrir aqui o aplicativo de câmeras. Eu já fiz aqui algumas fotos e vídeos, já vou mostrar para vocês. Mas vamos só dar uma passeada aqui rapidinho, tá? Opções aqui, câmera lenta, vídeo curto, vídeo normal, com resolução máxima de 1080p a 30fps na traseira e na frontal. Foto aqui em ultrawide mode 0.6 e zoom ótico de 2x com zoom digital máximo de 10x. Câmeras de 48 megapixels, modo retrato, foto noturna, panorâmica e modo pro para os ajustes manuais, beleza? Vamos lá, vou passar agora essas imagens que eu realizei para vocês aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui galera filmando com a câmera traseira do Redmi Note 9, a imagem parecendo um pouco esbranquiçada aqui pra mim, resolução máxima aqui é 1080p 30fps, vou colocar aqui e dar o foco, ok, maravilha. Focando até rápido, beleza, aqui a gente consegue no modo vídeo aplicar esse zoom aqui, vamos ver o zoom máximo de 6x, não consigo colocar um zoom maior do que esse, zoom máximo de 6. E a gente consegue abrir a grande angular também, fazer vídeos com a grande angular ativada, beleza? Mais uma vez aqui, show! Agora aqui galera, a câmera frontal do Redmi Note 9, a gente já tá vendo que ele não tem HDR pra vídeo, somente pra fotos, que inclusive melhora um pouco, mas não fazem tanto milagre não, tá? Tá vendo? Quando foca aqui em mim, lá atrás fica o fundo todo esbranquiçado, tá? Não tem jeito não. Aqui ele não tem estabilização também pra câmera frontal, não tem como a gente exigir isso. A inteligência artificial faz com que fique com essa cara meio pastelada aqui, normal também, mas olha lá como é que fica o fundo todo branco, todo estourado. É uma câmera pra um smartphone de entrada até razoável, tá? Bem aceitável, melhor do que muitos aí, com certeza, beleza? E aí galera, o que vocês acharam do teste de câmeras que eu realizei? Vou ser bem sincero com vocês aqui, de forma geral, o smartphone, tá? Por ser um aparelho, vamos colocar, de entrada, mas que já tá querendo roubar espaço ali nos intermediários mais básicos. Pelo preço dele também, na faixa de R$ 1.500, R$ 1.600, o dólar não tá ajudando em nada. É um aparelho que eu acho que pra competir ele vai realmente conseguir conquistar o público, primeiro por ser Xiaomi, né? Segundo por ele ter aí 128 de memória, conexão NFC, que é bem importante. As câmeras podem não ser topzaças, mas eu gostei da câmera, principalmente a frontal aí com HDR pra fotos. Faz fotos boas, tanto a frontal quanto a traseira. Não tem aí a função de gravar vídeos, né? A 60fps, a 4K, mas faz vídeos e fotos realmente bons. Tem uma estabilização digital um pouco limitada também, mas é bem aceitável pela proposta do smartphone. Foi isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like e compartilhe esse vídeo bastante também, pra que todo mundo possa conhecer mais esse lançamento da Xiaomi Redmi Note 9. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí